Olá, eu sou a Vanessa Quiroz do Van Quiroz Ateliê e hoje vou ensinar a vocês, quem é iniciantes ou que quer aprender um amor perfeito bem fácil, tá? Eu tô usando a toalha da Karsten, tá bom? Essa daqui é a Catarina e ela tem uma faixa bem bacana pra quem gosta de pintar, tá bom? E as tintas da Acrilex, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou começar com a parte de baixo. Então, eu sempre começo de baixo pra chegar ao fim, tá bom? E eu vou começar com o rosa Trutti Frutti. Quem não tiver o Trutti Frutti da Acrilex, pode usar o rosa bebê, pode usar o rosa candy, o rosa inglesa, até mesmo o rosa. E vocês podem usar também a cor que vocês quiserem. Então, eu vou começar aqui, ó, a parte de baixo. Eu venho no desenho todo. Aqui deu uma entradinha dentro desse cordãozinho aqui, ó, mas não tem problema. Então, desenho como se for... Eu vou pintando como se fosse desenhado. Agora, eu vou vir com o púrpura. Pra escurecer uma parte da minha folha. Então, da minha pétala. Então, eu entro aqui ao lado. Vou subir aqui. Não tem segredo, tá, gente? É só vocês pegarem e não ter medo de fazer pintura também. Aqui, ó, eu esqueci de usar o rosa. Então, eu venho aqui com o rosa também, tá? Nessas dobrinhas que tem aqui do meu amor perfeito. Então, agora eu venho aqui, ó, desse outro lado, ó. Subo. Eu esqueço a dobrinha, tá bom? Pra dar certo. Cada um tem seu jeito de pintar. Aqui embaixo, eu venho aqui, faço a dobrinha e continuo aqui, ó. Aqui eu vou usar mais tinta pra tirar esse efeito. Entrando pra dentro. Deixando também o lugar do rosa. Que é o frutti-frutti. Agora, eu vou vir com o vinho. Nessa parte de baixo aqui, ó, onde tá a viradinha. Onde tá a pétala querendo virar. Eu vou vir com o vinho. Puxo pra cima. Puxo pra cima. Aqui também. Aqui nessa viradinha aqui, ó. Eu vou trazer um pouquinho só no vinho. Não esquece a viradinha. Depois a gente faz a viradinha com o branco. Aqui também. Agora, eu vou vir pra cima. Aqui, ó. Eu vou marcar um pouquinho com o rosa. Pra dar o efeito aqui do rosa. Certo? Agora, eu vou vir pras pétalas de cima. Então, aqui, ó. Vai ser mais escuro. E aqui, mais claro. Então, eu vou começar com o mais claro aqui. Venho penteando pra baixo, ó. Até aqui, eu paro. Agora, eu venho com o púrpura. Na parte de baixo. Dou uma entradinha aqui. Não muita coisa. E vou espalhando a tinta. Aqui, ó. Eu vou subindo em camadas. E vou apertando o pincel aqui embaixo. Pra misturar tom com tom. Depois que eu misturei. Eu venho com o vinho. O vinho tá bem grosso. Tem que dar uma diluidinha nele. E também vou usar um pouquinho do berinjela. Quando dar uma secadinha nesse tom. Pra fazer uma sombra mais profunda. Como ela estivesse lá por baixo mesmo, tá? Vou vir pra essa pétala. Vou lavar o pincel. E vou começar com o mais claro aqui em cima. Então, eu vou seguir no meu desenho, tá? Eu vou saber que até aqui é mais claro. E nessa parte de baixo aqui, ó. É mais escuro. Como que eu faço pra dividir pra saber de cada pétala? A gente vai saber dividir com o berinjela. Pra dar aquele fundinho, tá bom? Então, eu venho pra cá, pra cima. Agora eu vou vir com o vinho. Dependendo da pintura, se tiver um pouco mais molhada, o vinho não destaca muito no púrpura. Mas é só depois vocês virem com ele mais seco. A pintura mais seca. Dá super certo. Tipo, aqui embaixo, ó. O vinho não destacou muito. Então, ó. Ele tá secando, ó. Já dá pra dar um destaque. Certo? Agora eu vou vir nessa outra fone. Eu vou lavar sempre o pincel pra trabalhar com um tom mais claro, tá? Então, eu venho com um tom mais claro aqui em cima. Que é onde vai receber o branco. Que é a luz, tá? Até aqui, ó. Aqui nessa curvinha aqui, ó. Já é a tom mais médio que vai receber aqui, tá? Então, ó. Vem aqui, ó. Agora eu venho com o púrpura. Eu vou subir aqui, ó. No vão do desenho. Parte de cima do desenho. E vou mesclar. Vou usar mais tinta aqui, ó. Cuidado pra não passar pra baixo, tá? O legal é não passar pra baixo. Quando vocês for fazer, é... Dá uma estudada antes no risco, no desenho. E pra vocês não se perder. Principalmente na rosa, tá? Essa é uma dica que eu deixo pra vocês. Sempre ir pétala por pétala. Ou se vocês já tem aquele truque de pintar a rosa toda. Vocês façam, mas não passa. Obedeça os lugares da rosa, tá bom? Nas pétalas. De qualquer desenho, tá bom? Então, ó. Eu vou vir mais púrpura aqui, ó. Meu tecido ainda tá aparecendo aqui. E aí, eu vou lavar o pincel. E vou vir com... O rosa. Aqui, ó. Aqui eu dou uma entradinha usando rosa. E agora eu vou usar... O púrpura. Eu faço essas nervurinhas... Porque depois dá um efeito bem bacana quando termina, tá bom? Mas aí vai de cada gosto, tá? Agora eu venho aqui com o vinho, ó. Geralmente eu espero secar o púrpura um pouco. Mas como eu tô gravando o vídeo, aí fica meio cansativo. Fica parando e tal. Então, eu tô usando ele aqui, ó. Vou pro lado. Vou pro outro e faço as nervurinhas. Com o próprio pincelzinho de lado, ó. Pincel em pé, pincel deitado. É que meu pincel já tá carequinha. Então, aqui, ó. Tá pincel deitado e assim em pé, certo? Então, ó. Deitado e em pé. E eu faço as nervurinhas, ó. Não faço muita. Faço mais natural, tá bom? Essa daqui vai ser mais escura. Só um pouquinho de claro aqui em cima. Como que eu vou fazer essa daqui? Então, eu venho com mais púrpura na parte de cima. Vou mesclando aqui, ó. Quando a tinta acabar no pincel e ficar esse jeitinho aqui, é só usar mais tinta no pincel e trazer pra cá, ó. Aperta o pincel, se necessita. Vai fazendo a junçãozinha aqui, ó. Com o vinho, esse vinho tá bem bruxo, tem que diluir. Então, ó. Com o vinho, eu vou entrar aqui, ó. Mais nessa pétala. Vou virar ela pra um lá, o vinho pro outro. Vou trazer um pouco mais de berinjela. Opa, perdão. É de púrpura pra cá, pra cima. Vou só deixar a pontinha lá em cima aqui, ó. Essa pontinha de rosa, que é o trutifruti. Então, eu vou trazer o trutifruti aqui, ó. Só nessa pontinha. Agora, eu vou juntar cor com cor. Mesclando, pra tirar o efeito. E a tinta também, carregada, tá? E nessa daqui, é mais escura o possível. Então, eu vou usar um pouquinho só de púrpura aqui em cima. Só um pouquinho só. Aí, eu venho com o vinho. O risco vai estar disponível lá na minha página no Facebook, Vanquerosa Ateliê. No mesmo nome daqui do Instagram, tá bom? E aqui, ó. Eu faço o vinho. Vou trazer o vinho pra essa pontinha aqui, ó. Vou descer aqui. E vou trazer o púrpura aqui em cima. Pra mesclar tom com tom, certo? Então, é isso. Agora, eu venho com a berinjela. Finge que já deu uma secadinha, né? E a gente vai começar com a berinjela desde lá de baixo. Porque foi onde mais secou. Então, deixa eu lavar o pincel. Porque ele tá misturado. Os púrpura. Aqui, ó. Tenho que passar mais uma de mão, tá? Então, ó. Então, ó. Eu vou... Vim com o rosa aqui, ó. Só pra... Dar uma clareada nessa parte. Que essa parte vai receber o preto. Mas aí, o rosinha fica aparecendo lá no fundinho. É muito fácil de fazer. É como se fosse também... Esse estudo, essa aula... É como se fosse uma aula do realista, tá? Mas a realista vai mais cor. Tem que esperar secar. Então, ó. Venho com a berinjela nessa parte. E com a berinjela aqui também. E também. Faço umas nervurinhas pra cima. Como se você fosse varrer a casa. Tem hora que você varre a casa com a vassoura deitada. E tem hora que você varre a casa com a vassoura em pé, tá? Então, pra fazer as nervurinhas, é com a vassoura tipo pincel em pé, tá bom? Então, ó. Eu vou usar por baixo. E subo. Mesco. Mesco. E aqui. Eu vou usar um pouquinho só. Nessa parte. Certinho? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Pra o destacar aqui, ó. Com o preto, vai dar mais o excesso. Vai chamar mais atenção, tá? Aqui eu venho com um pouquinho. Subo aqui. Aqui também. Subo. Aqui, ó. Eu vou trazer mais berinjela. Certo? Aqui, ó. Mais berinjela. Vou subir um pouquinho desse berinjela. Como nervurinhas. Não muito. E agora, eu vou trazer mais berinjela aqui nessa parte. E um pouquinho nessa parte aqui, ó. Subo. E desço. E desço. Certo? Aqui eu vou descer. E pronto. Aí, eu vou esperar secar pra vir com o branco. Porque se eu for fazer com o branco agora, não vai dar destaque. Então, eu vou ensinar o brotinho, o botãozinho, tá? Então, o botãozinho é cor clara em cima. O mesmo esquema, como se fosse o grande aqui, ó. Cor clara em cima. E eu venho com o vinho. Embaixo. Do meio pra baixo. E eu dou uma subidinha de... Bem pouquinho, tá? Agora, eu vou pegar o berinjela. Eu vou trazer aqui, ó. Certo? E depois, eu vou finalizar com o branco. Passando o tempo, secou. Vai apertar a pintura, vai ver que tá seca. Aqui, ela não tá seca, ela tá molhada. Aí, eu vou vir com o branco. O que que eu vou fazer com o branco? Aqui, ó. Nessa parte aqui, quem não tem berinjela, pode fazer com um pouquinho de uva com preto. Que dá um tom parecido ao berinjela, tá? Vocês colocam um pouquinho de uva num pratinho. E depois, vem com um pouquinho de berinjela. Perdão, preto. E vai fazendo a misturinha, que vai chegar um tom parecido com o berinjela, tá bom? Agora, a gente vai fazer... É... Alguma luz, né? Então, ó, eu pego esse pincelzinho aqui, ó, 421 Condor. Ele é de cerdas macias. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Já vem com o branco, ó. Ele é um Condor 421. Esse aqui é o 6, tá? E aí, vocês têm um... Aí, eu tenho um 6, eu tenho... Acredito eu que seja o 8, esse aqui. Perdão, gente. Esse aqui, ó, é o 6, tá? É que o meu já tá velhinho, ó. Aí, eu tenho um novo aqui, ó. Então, ó, é o 6. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Em cima, ó. É o 6, esse aqui, tá? Tenho o 8, aí vai do gosto de vocês, tá? Eu vou fazer com o 6. Então, ó. Eu vou pegar... O meu pincel, ele tá aqui, ó. Então, eu vou pegar meio triângulo dele. Então, desci lá na coisinha, na tampinha. E faço um meio triângulo, certo? Tiro o excesso. E vou vir aqui, ó. E vou puxar aqui. E vou fazendo umas sombras. Antes disso, eu venho com o preto. Pera aí, que esse é vermelho, esse é verde. O preto pra fazer a marcação daquela parte preta que vai em alguns, é... Amor perfeito. Não sei o nome daquilo, como se fosse uma miolinha. A gente vai fazer aqui. Então... Não vai, porque tá grosso também. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Pincel em pé. Faço umas nervurinhas. Então, desço pra baixo. Se eu comecei de um lado, eu vou finalizar sempre pro mesmo lado, tá? Agora, eu vou fazer aqui em cima, que tem um pouco. Aqui. E aqui. Aí, depois, vai ter aqui, ó. Pera aí, que eu tô ajeitando aqui, essa parte. Vai ter aqui também. Quando a tinta acaba no pincel, é só... Quem não tem experiência de fazer com esse pincel, os tracinhos, faz com o filetinho, tá? Eu vou fazer com esse, porque meu filete tá descabelado. Então, ó. E aqui também. Certo? Nessa parte, vai ter só nessa daqui. Nas de trás, não tem, tá? Então, eu vou trazer... Eu vou trazer só um pouquinho aqui, ó. Eu não puxo muito pra cima, tá? Então, ficou só uma parte de preto aqui ao meio, tá bom? Só um pouquinho só, eu não subi pra cima. Aí, agora eu venho com o branco. Então, vamos lá, vou pincel. E vamos vir com o branco. Aqui eu vou fazer a meia curvinha da pétala. E aqui, eu trago um pouquinho de branco. Aqui também. Não precisa usar o branco nessa parte toda de baixo, tá? Agora, eu vou trazer a curvinha. Deixa eu tirar um pelinho que tá no... Curvinha. Da pétala que estivesse desbrochando. E aqui também. Certo? Já dá um ar de diferente. Aqui, com o pincelzinho sujo, eu vou fazendo uns detalhes. Não precisa ser muita coisa, tá? É só pra dar aquele... Aquele realce. E aqui também. Ó, agora eu vou vir nessa pétala aqui, ó. Vou começar. Virei o pincel, puxei. Dei uma entradinha de preto ali. Uniu preto com branco. Aqui eu faço a mesma coisa. Usei. Virei o pincel. Bacana que tem que esperar secar os tons, tá? Pra não ficar feio. Certo? E aqui eu vou finalizar aqui, ó. Então, eu venho aqui. Venho puxando aqui um pouquinho pra baixo. Agora, eu venho... E finalizo aqui, ó. Em cima. Pra um lado e pro outro. E dou uma paixadinha... Com o branco. Certo? Aqui em cima, eu vou fazer com um pouquinho só de... Rosa frutti-frutti. Certo? Então, é muito fácil. Aqui eu vou carregar um pouquinho mais o pincel. E vou fazer a curvinha. Aqui também. É muito fácil de fazer. Vocês com o tempo, com o treino. Se vocês não tiver muita experiência com esse pincelzinho mais fininho aqui, é só vocês verem com o pincel de cerdas macia, que é o amarelinho. Até vocês pegarem a confiança do pincel, tá? Depois, tem a parte do miolinho aqui, né? O miolinho eu vou fazer com o amarelo gema. O amarelo gema eu vou pegar um pouquinho no meu pincel. Então, de ladinho, eu vou fazer o miolinho. Certo? E com o branco do outro lado, eu vou dar uma luz. Prontinho. Esse é o miolinho da... Do... Do... Amor perfeito. Aqui, eu vou dar uma espalhada com o preto. E vou fazer uma gotinha aqui pra vocês verem. Então, com esse mesmo pincelzinho aqui, ó. Eu vou fazer a gotinha aqui em cima, ó. Então, vou trabalhar em cima. Uma meia lua em cima. E uma meia lua embaixo. Então, essa tinta tá virada sorrisinho pra dentro, como se tivesse um sorrisinho triste. E esse sorrisinho tá feliz. Então, são dois sorrisinhos. Um triste e um feliz. Agora, com o branco, eu vou fazer um sorrisinho feliz aqui, ó. Certo? Não leva muito esse branco pra cima, tá bom? Vou puxar o zoom pra vocês verem aqui. Ó. Esse branco, eu não sugo lá pra cima onde tá o sorrisinho triste, tá? Eu só faço ele aqui embaixo, só. Ó. Então, eu trago só um pouquinho e pronto, tá bom? Então, lá em cima vai ficar o tom do sorrisinho triste. Com um pouquinho do tom da minha pétala. Com o sorrisinho feliz embaixo, mais escuro, que é a sombra. E a luz ali no centro. Agora, com o filetinho... Eu vou fazer a parte da... Da luz. Eu faço um pinguinho. E vou puxar um pra cima. Certo? E aqui, um pinguinho, que é como se fosse a luz dessa parte aqui, tá bom? Aí, ó. Espero que vocês gostem da dica como eu faço os meus amor perfeito. Esse é como se fosse um realismo. Mas, realismo tem que ter um pouco mais de paciência, de mais calma pra poder fazer. Mas, como se fosse um semi-realista. Esse aqui, tá bom? Porque eles têm a pinceladinha meia de lado. Espero que vocês gostem, que vocês curtem esse vídeo. Deixem nos comentários as próximas flores que vocês querem que eu faça. E, precisando de mim, é só chamar. Eu deixo um beijo. Deus abençoe a todas. E tchau, tchau. Até o próximo. E tchau, tchau.